Sr. Presidente Marcos Gehlen, no exercício da presidência, demais vereadores, vereadora Rose, servidores da casa, imprensa, escrita, falada e televisionada, JPTV, senhores agentes comunitários de saúde, representantes do executivo, servidores municipais, servidores da casa, Silom Machado, vereador desta casa legislativa, nosso boa noite. Para começar, senhores, eu quero parabenizar o vereador Bratz pelo discurso que ele realizou aqui, referente ao condema e endossar todas as palavras dele, porque realmente é muito estranho a forma de como foi buscado aqueles documentos, parecia realmente uma ação policial de busca e apreensão, que foram lá com mandado, com busca e apreensão, recolher a documentação, posar para as fotos, parecia que tinha alguém criminoso lá naquele momento, e na verdade havia cidadãos de bem que trabalham gratuitamente para o município. Então, endosso todas as palavras e, como presidente e como vereador, também me coloco à disposição para realizar todas as investigações possíveis aqui nesta casa, começando então pela reunião que vossa excelência requereu e também os vereadores requerer na noite de hoje. Inclusive, seria interessante até unificar essas duas reuniões, então, para tratar desse assunto. Permite uma parte, vereador? Obrigado pela parte, vereadora. Também fiquei muito sensibilizado com a fala do vereador Roberto. E o requerimento que nós entramos na noite de hoje, ele quer tratar da situação do Condema e temas afins. Temas afins quer dizer também e prioritariamente a APA. E nós tivemos o cuidado, vereadores, de chamar para esta reunião o Executivo Municipal, o Conselho Municipal, que é o Condema, e o senhor Almir Ferreira da Silva, que é o presidente então deposto do Conselho Municipal, que não sei mais se está funcionando neste momento ou não. Então, concordo plenamente e como um dos proponentes do requerimento, nós trataremos disso para unificar as reuniões e esse cuidado de chamar o senhor Almir, eu acho que foi importante, porque daí nada fica de fora. Obrigado. Ok, agradeço a sua parte. Prosseguindo, nós verificamos, o vereador Marcos Gehlen hoje entrou com um pedido de providência na Otávio Dias Ferraz, número 20. É um buraco lá enorme, senhoras e senhores. Eu já fiz um pedido de providência semelhante há uns dois meses atrás e até hoje nada foi feito. Semana passada também identifiquei o vereador Zanatta, fez o mês de pedido e hoje pela terceira vez, tanta folha, tanto papel, as coisas não funcionam no município de Montenegro. O município de Montenegro está desabando, está desabando, chão abaixo. Eu acho que é boieiro, é esgoto mal feito. Isso aí é outra coisa, tem que ser investigado, urgente. Com relação a Felipe Pânes também, o vereador Marcos Gehlen fez um pedido aqui de reunião. Nós também já fizemos uma reunião nesse sentido aqui da Felipe Pânes e da Rua dos Ministérios. Disseram, prometeram algumas coisas. Prometeram que iriam ir no outro dia lá, dar uma olhada na situação, prometeram limpar os encanamentos e aquele buraco que tem na Bruna de Andrade com a Júlia e o Renner. Foram lá realmente de manhã, no horário marcado e sair de lá, não marcaram dia nem hora para voltar para fazer a limpeza e nunca mais deram satisfação. Isso é uma falta de respeito com o cidadão, com o contribuinte. Está funcionando muito mal aquela secretaria, muito mal mesmo. Então tem que ser tomado algumas providências em relação a esse trabalho de boeiro, boca de lobo, esgoto, que não está sendo realizada contento e quando é realizado, como a nossa assessora aqui, que é a engenharia arquiteta, esteve num local hoje e foi realizar no serviço que desmoronou completamente. E o serviço foi pago. Então nós temos que investigar isso também. Mas o que me traz também aqui na tribuna, senhoras e senhores, é o Natal Iluminado. Vou fazer um elogio, como o vereador Zanatta fez um elogio, parabéns, Natal Iluminado. Está maravilhoso. Foi gasto 170 mil reais, dos quais 40 mil reais foram da Câmara para ajudar o Natal Iluminado. A beira do rio está maravilhoso. A praça está com neve, caindo neve, neve em Montenegro. Está maravilhosa também. A abertura do Natal Iluminado, o presidente da Câmara nem foi chamado para o palco. Tive que cutucar o secretário para ver se o presidente da Câmara ia ser chamado ou não. Só assim foi chamado. Foi nomeado lá, depois que o cachorro foi nomeado lá, o presidente da Câmara não foi nomeado. Então eles têm que respeitar o presidente da Câmara. O presidente da Câmara tem um mandato popular e tem um mandato eleito pelos vereadores. Não é como o prefeito entrou de carona com o Paulo Azeredo. Esse entrou de carona. Não fez nenhum voto. Nós fizemos votos, estamos aqui e eu estou sentado ali por causa dos senhores. Então tem que respeitar o poder legislativo. E daí subimos lá, para nossa surpresa, um Papai Noel importado. Outros anos era o Claudião de Graça, esse aí deve estar recebendo algum dinheiro para vir para Montenegro. Importados que veio de helicóptero. E Roberto Brás, o senhor já notou, 170 mil reais, que a Bruna de Andrade não tem uma lâmpada de Natal. Será que não tem comerciante lá? Não tem povo na Timbaúva? A Avenida Júlio Renner, uma das avenidas mais bonitas da cidade, tem três iluminações lá de Natal. Três, é uma por quilômetro. Aí ontem de noite eu comecei a andar na cidade para verificar. Dejão Pessoa, não tem nada. A Ramiro Barcelos, no início lá, a entrada da cidade deveria ser bonita, não tem nada. De um determinado ponto para baixo que começa a iluminação. A Oswaldo da Aranha, que é outra entrada da cidade, uma avenida, não tem iluminação de Natal nenhuma. A Buarque de Macedo, outra entrada da cidade, vem até um determinado ponto sem nada. Aí ali pela metade, ali pelo Olírio, um pouquinho mais para cima, aí começa a iluminação de Natal. E, então, senhores e senhoras, a iluminação de Natal está bonita aqui na beira do Rio Caí. Está bonita ali na Oswaldo da Ramiro Barcelos, um pouco, um pouco minguado, a praça. E a José Luiz, Bruno de Andrade, ruas principais de Montenegro, não tem nada. São 170 mil reais que foram gastos. Vou fazer uma pedindo informação, ver se, como é que foi gasto todo esse dinheiro aí para fazer a iluminação de Natal do jeito que está, né? Do jeito que está. Permite uma página? Em relação à iluminação de Natal, o senhor bem colocou, a Bruna de Andrade, a Júlio Renner, sempre tinha realmente enfeitos bonitos. E não tem nada realmente, mas certamente há um tempo ainda, né? Como nós estamos hoje no dia 3, provavelmente ainda haverá colocações. Provavelmente haverá colocações. E acho que é importante saber quanto era gasto nos anos anteriores e quanto foi gasto agora. Agora, para comparativo, porque se tudo isso era contemplado, todas essas áreas aqui, a beira do Rio, eram contempladas também. Então, é até um comparativo aí. Porque a Avenida Júlio Renner é simplesmente a maior, a mais larga, a maior, que tem a maior distância, o maior cumprimento. É a principal porta de entrada de quem vem para o Montenegro. Por quê? Quem vem lá de Porto Alegre, passa por aqui. Quem vai para o Hospital Dono Médio, entra ali. Quem vai para o Fórum, precisa de trabalho, Ministério Público. Estranho, né? Mas, certamente, eles ainda farão. Só pode. Eu tenho essa esperança. Por isso que não fiz o pedido de informação ainda. Tenho esperança que eles vão fazer lá na Timbaúva. Deixaram por último, mas vão fazer. Nessas outras entradas. Permite uma parte? Pois não, vereador. Obrigado pela parte. Eu vou cumprimentar as pessoas do meu assiste. Não, presidente. O senhor mesmo colocou que a Câmara teve a participação com 40 mil reais para o enfeite de Natal. Bom, talvez o trabalho não terminou ainda. E aí eu pergunto, o senhor não fez uma indicação onde é que os locais poderiam ser colocados? Quem sabe poderia ter sido feito. Isso é uma indicação, né? Já que o Legislativo participou com o recurso. Obrigado pela parte. Eu agradeço a parte. Executivo é lá. Aqui é o Legislativo. Aqui nós fizemos leis e fiscalizamos. Nós vamos fiscalizar a execução dos 170 mil reais. Não cabe a mim dizer que tem que botar lá ou na cabeça do prefeito, na cabeça do outro. Isso não cabe a mim. Cabe a mim fiscalizar. Isso nós vamos fazer. Eu me lembro da época do Matano, nós tínhamos eliminação lá em cima do morro também. Isso há 20 anos atrás. Nós tínhamos lá em cima do morro, se via a cidade de Montenegro de longe. Hoje no morro nem se consegue subir mais. Não conseguiram fazer a subida do morro até hoje. Acho que estão há 3 anos, 80 anos e não conseguem. Então fica difícil. Fica difícil. Aquela pracinha da Timbaúva ali tem uma eliminação de Natal também precária. Fica difícil. Mas vamos aguardar. O prefeito anterior fez muito mais. Botou mais eliminação com menos dinheiro. Isso aí tem que ser dito. Mas quero aproveitar também a presença das agentes comunitários de saúde que estão aqui para verificar a votação do projeto de lei que concede licença para tratamento de saúde em pessoa da família. Certamente vai ser aprovado hoje. E nós temos aqui também uma indicação ao senhor prefeito municipal para que ele implante também um plano de carreira aqui no município de Montenegro aos agentes comunitários de saúde. Isso inclusive tem previsão legal na lei federal aprovada em 2014. Certamente esse tema já foi tratado por outros vereadores, como diz o vereador Marcos Guilherme. Mas até agora não vimos nada da administração municipal referente a esse plano de carreira aos agentes comunitários de saúde e agentes de endemia. E do mesmo modo nos causa a preocupação também, Silão Machado. Vocês não têm 400, 500, 600 pessoas nem 800 para botar aqui dentro. Hoje está só tu, que é empregado público. Como é que vai ficar a situação dos seletistas estáveis e empregados públicos da administração, que também são em torno de 60 empregados, a maioria deles aposentados, se vai ter adequações também no plano de carreira, conforme o plano de carreira aprovado aqui. Qual é a situação de vocês perante a administração? A vereadora Rose também já está tratando desse assunto, me parece. Então vamos aguardar a resposta pedindo informação, qual é a intenção que o executivo tem com esses servidores que ficaram fora do plano de carreira. E para finalizar, eu tenho uma outra indicação aqui, que eu vou falar nas explicações pessoais, porque o tempo está curto. Muito obrigado a todos. Obrigado. Não, não, não. Tchau, tchau.